E aí, galera, beleza? Vamos voltar aqui com Expeditions Rome, galera. Galera, faltou pacificar essa região aqui do meio, cara. A gente tem que fazer uma missãozinha bem aqui. Só que os meus Praetorians, os meus soldados, estão ocupados fazendo missão. Vamos passar um tempo aqui. Vamos explorar um pouquinho o lugar aqui. Uma mensagem de ver se... Nossa, não sei ler esses caras. Vamos lá. Fim... Mistrust é uma parte natural de política, especialmente quando um está lidando com as romãs. No caso, porém, eu lhe desculpe. Por favor, me veja com o seu primeiro convite no site da nossa primeira encontção. Minhas escouts uncover a piece de informação mais starclic. Se valendo, isso vai nos derrubar um grandeur. Verso Aetorix, King of Kings. Hmm, parece ser uma trap para mim. É, mano, Verkingetorix, a gente pode encontrar ele. Vamos encontrar ele? Tá aqui perto, pô. Vamos lá encontrar ele e ver o que ele quer. Eu tinha que fazer uma missão de pacificação aqui, mas eu não tô afim de fazê-la agora, não. Então, enemies on the move, aí é foda, mano. Tá, vamos pagar um pessoal pra... Vamos pagar um Proitorian pra derrotar o general dos caras? Pronto, vamos pagar esse cara aqui? Vai lá. Se ele conseguir derrotar o... O general dos caras, os caras perdem moral e se fodem. Vamos trazer o nosso exército pra cá, pra guarnecer esse lugar aqui. Vambora. Fazer a missão secundária. Vamos lá. Vem, 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 geral, vem, geral, vambora. Vamos fazer essa missão do Ver... Ver... Nossa, eu não sei falar o nome desses líderes gauleses, mano. Sinceramente. Vercingetorix. Verkingetorix. Vamos fazer a missão desse cara. Talvez seja uma armadilha, hein? Tenho quase certeza, mas vamos lá. Hum, ele me deu uma tigela. Ok. Hum... Que pode entralhar os homens e controlá-los mais do que a força. Você me ataca como alguém que entende isso bem. Beleza. Eu vou te trazer algumas notícias interessantes. Eu encontrei seus agressores. A torcida mercenária que está responsável pelo ataque na sua casa. Hum, ele achou o pessoal que atacou minha casa. Quem? Uma torcida inconsequente chamada... Os Spearbearers. Os Spearbearers. Hum... É, os que atacaram minha vila tinham espadas, mas... Quem são esses caras? Point well taken. Hum... Ele capturou os caras. Ah, eu quero eles assim que possível. Isso seria impossível, se eles tinham... Como se dizem? Ah, mano, eles mataram... Ah, mano... É bem... Tá bom. Fretnaut, eles têm confessado antes de encontrar suas mortes. Isso não salvou-los. Mas, ainda, parece que o Spearbearers foi pagado por um espelho romano. Vitellius Lurco? A identidade desse espelho não é conhecida para mim. Não ainda. Isso significa que sua invasão é injusta. Eu vou ver com isso que esse Spearbearers foi capturado e lhe enviado para você. Você, em retorno, deve acertar para parar o seu ato na minha terra. Cara... Eu preciso que ele tenha o testemunho no Senado. As coisas estranhas se passaram. Deixe-nos atendê-lo primeiro. Vale, legate. Até a próxima vez. Caramba, mano! Caralho! Eu não... Cara... Eu não... Eu não acredito nele, velho. Sinceramente. Eu não acredito que esses espiões que ele pegou... Realmente sejam esses caras. Quem tá falando. Sinceramente. Eu não acredito, não. Sinceramente é muito bom, mas eu não tô afim de pegar os Sinceramente não. Ou eu pego o Sinceramente? Pegar o Sinceramente, vai. Por que não? Tem inventário aqui. Olha um arco. Vai. Que arco é esse? O arco tá pouquíssimo dano. Ué. Crítico... Aplica... Ah! Esse arco faz com que os inimigos fujam de medo se der crítico. Nossa, mas é um dano tão merda, cara. É, um presente que ele me deu, né? O meu é mil vezes melhor. Tá, eu vou... Esse arco eu vou deixar com algum personagem lendário aqui. Ah, esse aqui já tem. Tem um outro arqueiro aqui que eu vou deixar com ele depois do arco. Vambora. Bom, esse encontro não serviu pra praticamente nada, né? O cara tô... Ele bateu nos espiões que ele conseguiu capturar. E basicamente a gente não conseguiu nada, cara. A gente não tem a pessoa que a gente precisa... Conversar. Enchiamo a nossa água. Vamos fazer a missão de pacificação, vai. Vamos tirar os caras aqui de dentro da... Dos objetivos. Eles tão fazendo e vamos botar eles pra fazer a missão. Será que os companheiros falam algo sobre aquele sacrifício do episódio passado? O que você precisa, meu... Não, não fala nada, não. Vamos pegar umas cartinhas aqui, uns stratagements. Enfermaria é importante. Mais enfermaria. Vamos pegar mais enfermaria, vai. Olha, cavalaria. Enemy manpower, cavalry strike, acho que é melhor. Isso aqui é mil vezes melhor. Uma linha estendida, cara. Acho que esse daqui que reduz a moral do inimigo é melhor. Seagital era melhor. Corre de cerco. Vamos pegar escorpions. Beleza. Tá, seguinte. Não tem mais o que upar aqui dentro. Vamos só tirar os caras dos objetivos que eles estão. Já saiu todo mundo. Beleza, saiu todo mundo. Com todo mundo fora do objetivo, a gente pode pacificar a região. Vai, peraí. A missão de pacificar parece que não apareceu. Hum, mano. É aquela parada. Pra missão de pacificação aparecer, a gente precisa primeiro defender do ataque aqui, né? Vamos ter que esperar o inimigo atacar a gente aqui, pra depois fazer a guarnição aqui de novo. Beleza, vamos passar o tempo. Caçadores de Roma. Você marcha por um labirinto. Várias colinas e florestas. Eu tô sendo... Vamos ver se a gente tá sendo observado. Beleza, armadilhas. Ih, mano. Qual preitoria eu quero que lute? Vamos você. Ah, todo mundo, vai. Não, sai você, caralho. Você. Beleza, todo mundo. Então tinham realmente caçadores à espreita seguindo a gente. Reduzam o número de inimigos até que eles fujam. Beleza, tem que matar oito. Tá, vamos lá. Fogo aqui. Fogo aqui. Vamos pra cá. Aquele ali não vai morrer, cara. Tá, eu vou ativar essa habilidade aqui, na moral. Quem andar tá fudido. Vamos vir pra cá? Atrás desse cara aqui. Eita, porra. Pegou no outro, mano. Vou atacar a lança nele, ele vai morrer. Morreu. A Deianeira tem uma habilidade que esse machado dela, ele causa dano e tem chance de 50% de causar dano em volta também em cada ataque que eu dou. Muito roubado. Chipshot. Eu consigo chegar aqui? Maratona. Vambora. Consigo chegar aqui. Vambora. Vamos acabar com todo mundo. Morreu. Como o bicho que você está. Boa, matou. Cara, o bestia é muito forte, na moral. Acho que essa missão vai acabar mais rápido do que eu esperava. Eu vou até atirar, mano. Eu não vou ficar... Vamos lá. Vou stunar essa mulher. Não pegou. Puta que pariu. Tá, vamos lá, velho. Toma. Caralho, não pegou de novo. Não pegou. Vambora. Bateu no velho, mano. Caralho, jogou faca. Caralho. Caralho. Só faca. Nossa. Falta matar três inimigos aqui. Vou dar soco nessa mulher aqui. Não, vou matar a quarteira, velho. Cara, na moral. É foda, mano. Beleza, morreu. Toma. Vai tomar. Tem um mais. Vamos lá. Só falta um. Só falta um agora. Será que consigo matar esse cara aqui? É o único que falta. Pronto, empurrei ele. Não, a lança não vai matar. Caramba, coitado do velho, cara. Vamos matar com o velho. A vingança do idoso. Vamos sair daqui. Caralho. Beleza, mano. Vamos catar uns itens aqui. É isso, mano. Vambora. Vamos pegar ponto aqui. Em duelista. Vamos pegar ponto com esse cara aqui. Em... Vamos pegar aqui o chifre de guerra para dar mais dano. Beleza. Eu queria estar usando as armaduras dos gauleses e tudo mais. Mas, aparentemente, elas são muito fraquinhas, cara. Eu consigo dar upgrade na armadura dos soldados e ir com elas até o fim. Tá, o ataque vai acontecer aqui. Tá. Vamos lá. Eu quero que o ataque aconteça, porra. Vambora. Cadê o exército inimigo? Cadê o exército inimigo? Cadê o exército inimigo? Cadê o exército inimigo? Opa, tá chegando ali. Vermelhinha. Vamos lá. Nossa, que exército merda. Tá, vambora. Esse moleque deveria ser o moleque... Indiferente. Please. Disgrunted. Vamos colocar esse nosso arqueiro aqui. Vamos botar o moleque para liderar, vai. 70% de chance. 79. Aumentar a defesa da gente. Aumentar a defesa da gente. Vamos melhorar nossa defesa para a gente não perder o nosso general. Nosso comandante. Vamos usar Coordinated Skirmish, que é melhor. A gente perde de menos 50 a 0. Boa. Contentidade e Vestras Ponte. Nós somos victoriosos! Boa. Discurso triunfante. Finite Milites Exaltare. GG, mano. GG, não morreu ninguém. Tá. Com a batalha feita, vamos pra cá. Vamos guarnecer essa região. Ameaça de roedores. Aí é foda. Tá, vamos lá. Vamos guarnecer essa região aqui. E continuar nossa missão de pacificação da região aqui. Pronto. Vamos lá fazer nossa missão. Voltou a aparecer. Quem vai liderar? Peianeira, vai. Pera aí. Leal. Please. Devoto. Vai você. A nossa. Vamos des... Vamos colocar todo mundo que odeia a gente. Que tá disgruntled. Vai você. Hesitante. Vem você. Velho. Leal. Vem você. Vem você. Pronto. Vem você. Todo mundo que tá meio puto com a gente. Por causa do sacrifício do episódio passado. Que a gente sacrificou dois praetorianos. Ai, o que que é aquilo ali? Obrigado por que você esteja aqui. Por favor, me salvajar do clústico desses barbarianos. Beleza. Chega até o oficial e salve ele. E salve ele. Vai ser executado em quatro turnos. Aí é foda, mano. Aí é foda. Tá. Eu consigo colocar esses caras em outro lugar? Ou só... Eles só ficam aqui? Eles só ficam aqui, mano. Tá, beleza. Beleza, então. Vem você pra cá. Vem você pra cá. A gente só vai ter que correr. Eles vão vir até a gente. A gente tem que chegar no cara. Se a gente matar o líder, a gente previne a execução. Caralho, eles estão tudo afunilados num lugar só, mano. Beleza. Dá pra atacar fogo nele. Dá pra atacar fogo ali. Dá pra jogar fogo grego? Não. Droga. Tá. Vamos tacar fogo no cara que tem escudo. Desse jeito a gente já ferra um cara já deles. Você vem pra cá. Mesma coisa. Taca fogo no cara do escudo. Boa, burning. GG, mano. Agora vem pra cá. Vem cá. Bate nesse merda aqui. Boa, tá os dois sangrando. Alguém tem que morrer aqui, cara. Algum desses caras tem que morrer. Vem pra cá. Pera, dá pra atravessar? Pô, atravessei e derrubei o cara. Pô, ativei defending. Mano, você, irmão. Esse cara aqui eu tô pensando em mandar lá na frente, cara. Enquanto esses caras estão sob controle aqui. Mas eu vou só mandar lá na frente. Eu não vou... Tem arqueiro do outro lado? Tem. O líder é um arqueiro. Beleza. Vem pra cá. Mandar você pra cá. Deathblow. Esse cara tá no chão, ele vai morrer. Boa. Deathblow nela também. Boa, morreu. Se fodeu. Vem pra cá. DG, mano. Vamos só passar. Fique vigilante. O atalho do inimigo vai vir. Tá, seguinte. Aquela parada, mano. A gente tem que chegar lá o mais rápido possível. Vamos mover pra cá o nosso personagem. Full Damage. Vou ativar Olho de Águia. GG. Tomou o dano todo do ataque. Vem pra cá. Glancing Shot. Vou atacar fogo em mais gente. Põe o enveneno. Sinceramente. Eu vou envenenar o outro cara. Putz, não tem como. Ah, tem como atirar flechas aqui. Vou acertar os três. Toma. Beleza. Queria ter acertado todo mundo, mas não deu. Vamos ativar Dodge. Pra não tomar dano. Putz, pior que a gente não vai... Mano, aí é foda. Tá, vamos vir pra cá? Como a gente tá com Dodge ativado, a gente não... Não vai tomar dano no próximo turno. Jogar uns preguinhos aqui, ó. Se tu andar, se tu andar, tu tá fudido, irmão. Vamos só passar. Boa, errou. Ah! Nossa, me... Ah, me empurrou no prego. Filha da puta. Nossa. Ainda bem que ele tá com Dodge ativado. Tá bom, vai ativar o chifre. Vou salvar o cara. Obrigado. Oh, Júpiter, e Uno, e Mars, e todos os outros. Agora, me saiba fora. Tá, vamos lá. Eu não quero acertar meus aliados. Isso que é um problema. Tá, vamos lá. Taca fogo. Porra, veneno não... O veneno não matou. Aí é foda, mano. Beleza. Eu vou vir pra cá, mano. Tem uns personagens que não... Vamos lá. Sneak ataque. Nossa, ganhei muito foco. Beleza. Cheap shot. Vamos vir pra cá. Vamos cercar esse cara aqui. Boa. Tá flanqueado. Overpower. Boa, morreu. Vamos matar ele no chão pra dar medo nos caras. Beleza. Tiramos a moral do inimigo. Vem pra cá. Não pode tampar ele aqui, senão ele vem por baixo. Ah, não. Não tem como. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. O dia de hoje vai se esclarecer na minha mesa! Cara, não morreu, cara. Olha a merda. Nós só temos um menos. Dá pra matar esse cara? Eu acho que não dá pra matar ele não, mano. Principalmente agora que a gente pisou na trap. Não dá pra matar ele não? Envenenei. É, talvez ele morra. Ah, o cara fugiu, pô. É, o cara conseguiu fugir. O líder dos caras. Queria ter eliminado ele, mas... Conseguiu fugir. Beleza, mano. Tem uns baús aqui pra gente catar. Vamos catar uns baús aqui. Vamos lá. Acho que os personagens já... Caraca, a gente ainda tá com a muleta do gato, mano. Movimento. Vou pegar isso aqui. Tira-se a muleta do gato, pelo amor de Deus. Esse aqui tá com a muleta do lobo. Pira também, bota isso daqui. O escudo dele é melhor, mano. O escudo dele dá dano. Quer dizer, o escudo romano é melhor porque ele dá mais dano. A lança dele... Sinceramente, essa aqui é melhor. Beleza. Isso aqui dá dano baseado na força do escudo? Tá, ok. Tá, vambora. Pacificamos a região. Setor conquistado. Região pacificada. 9 de 13 setores. Tá, seguinte. Vamos capturar uma fazenda aqui. Capturando essa fazenda, a gente pode dar upgrades no que tava faltando pra dar upgrade antes. Pronto. Vamos lá. Agora a gente dá upgrade na casa de banho e a gente pode ganhar mais reputação com os caras. Tá bom. Devoto, 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 devoto. Disgranted. Pronto. Esse aqui vai ficar mais amigo da gente. Vamos dar upgrade. Deixa eu ver. Vai até hesitante, se eu não me engano. Vamos deixar aqui, mano. A melhor coisa que a gente faz. Vamos colocar os outros caras pra fazer outras tarefas também, né? Agora que a gente vai sair daqui e fazer a missão da história. Vem você pra cá. Vem você pra cá pra recrutar. Fica você na forja. No arsenal. Vem você. Vamos dar uma olhada aqui. O que a gente pode dar upgrade. É claro que a gente pode dar upgrade muitas armas, mas... Coroa do mitrida. Eu não quero isso. É, tem muito... Nossa, tem muito item aqui que... É, eu posso fazer pilon nível 2, né? Pros caras usarem. Fazer duas. Upgrades. Eu não vou dar upgrade nessas coisas. Tão bem ruinzinhas até. Olha, outro fogo grego. Vou fazer, mano. Não, pera. Dá pra fazer outras coisas? O que é pósca? É um drink. Ah, não vou fazer isso, não. Frasco de veneno. Isso é bom. Vou fazer. Só deixar os caras aqui agora. Vamos fazer a missão da história. Vamos se encontrar com o cara lá na caverna. Eu acho que vai ser uma emboscada, hein? Sinceramente. Eu acho que a gente vai ser atacado por ele. Tá, a nossa árvore de upgrades... Tá inteira, completa. Como vocês podem ver. Eu não tenho ideia do que a gente... Pesquisa agora. Sinceramente. Acho que não tem mais motivo. Opa, cogumelos. Eu vou pegar o laranja que é comida. Eu já tô ligado. Não vou ficar arriscando pegar os cogumelos, não. Vamos lá. Vamos capturar aqui. Eu tô capturando por capturar, mano. Sinceramente. Porque não precisa. Já que tá tudo nível alto, não precisa ficar capturando, né? Opa. De novo. Sacred Grove. Eu não vou pegar madeira aqui. Eu vou dar uma pausa. Pronto. Dá uma dormida. Vambora. Vamos falar com o cara na caverna. Vambora. Aê. Vambora. Nossa, mano. Tá cheirando emboscada. Tá com cheiro de emboscada. Tá com cara de emboscada. Mas vamos lá. Beleza. Você realmente é que eu acredito que você vai matar seu rei? Você tem certeza que ele não suspeita de nada? Cara, beleza. Você está bem-vindo. É para o bom dos meus povos. Claro que você não deveria esperar ajuda sem compensação. Quando suas armazes inevitável conquerem Galia, eu espero ser instalado como seu rei. Respondendo a ninguém, mas a Roma. Ele quer ser um rei que só responde a Roma quando o Roma conquistar Galia. Aí é foda. Ok. Ok. Sim, muito bom. Nós vamos celebrar e bebê para a nossa vitória. Agora, nós temos que se apanhá antes de Catewalkas percebe que você está aqui. Se você confronta ele, meus oradores e eu estarão em trás de você. Ele só tem alguns guardas em companhia. Muito bom. Eu acredito que Catewalkas vai escolher a Swerf Hielte para a Rúm quando a vida está na linha. Cara, beleza, mano. Eu não queria perder esse cara como aliado. Vamos lá. Vamos lá, vamos conversar com o cara lá. Vamos fazer de tudo pra ele não lutar até a morte. Pra ninguém morrer aqui, né? Falar com o Kativoukos. Os Romães estão aqui! Ataca! Muita eles todos! Caralho! Beleza! Já começa assim? Tá bom. Vem você pra cá, velho. Vem você pra cá. Béstia. O Béstia... Dá pra subir aqui, mano? Não, não dá pra subir aqui. Dá pra subir desse lado aqui? Não dá pra subir. Caramba! Tá, vamos ficar aqui atrás, então. Nossa arqueira querida. Vem pra cá. Eu te disse que ia funcionar. Não, não, meu amigo? Eu nunca me duvido. Agora, deixe-nos destruir os Romães juntos. Filho da puta, velho. Filho da puta, velho. Filho da puta, velho. Filho da puta, cara. É isso, mano. Traiu a gente. Ah, mano. Beleza. Beleza. Meu Deus. Meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu, cara. A gente não vai atacar. Aparentemente. Vai morrer todo mundo. A gente só não vai atacar. A Deianeira vai morrer. Deianeira não. A... Tá, vamos lá. Maratona. Eu vou pra cima do líder deles, mano. Eu consegui arregaçar o líder deles. Boa, morreu. Um líder já era. Vamos jogar veneno. O fogo grego? Eu não quero apanhar, mano. Se eu jogar coisas aqui, eu vou apanhar. Tá, vamos curar ela. Eu preciso de uma mão. Você está bem. Nossa. Topamos a vida dela. Tá, vamos sair daqui. Não. Por que você andou, sua burra? Vamos jogar fogo grego aqui no meio. Cara, por que que ela andou, mano? Não entendi. Vou jogar fogo aqui. Pronto, curia ela. Vamos dar... Vamos dar um weaken nos personagens em volta. Curse neles. Pronto, tá geral fraco agora. Agora a gente consegue dar conta. Hum, andar aqui vai ser difícil. Vamos dar bull rush aqui. Aê, GG, mano. A machadinha dela tem chance de acertar todo mundo em área. Roubado pra caralho. Pronto, quebrei o escudo desse verme aqui. Não... Ah, não funcionou. Aí é foda, mano. Vou botar um standart aqui. Tá bom. Será que eu consigo stunar? Consegui. Boa. Perfeito. Vamos ativar nossa habilidade aqui pra... Pegar todo mundo. Que vier por trás aqui tá fudido. É isso. Beleza, mano. Foi me trair. Se fodeu, mano. Vai morrer. Vai morrer o próximo que andar. O próximo que andar vai morrer. Não, foi pra baixo. Vamos ensinar eles nunca mais com a Galia de novo. Caralho, mano. Geral traiu a gente, cara. Nossa. O que é isso? Beleza Vou matar esse cara aqui Filho da puta Traíram nós Toma Vou ativar Shield Wall Tomara que eu não morra no próximo turno Rapaz Escudada Ah mano Isso me irrita muito velho Deu Glancing A porra do escudo Da porrada Boa Morreu Toma Filho da puta Toma Vamos dar Brace A gente ganhar escudo de novo Vamos correr pra cá mano Velho Apaga o fogo dela Eu tenho um pequeno problema aqui Está tudo bem Você vai viver Cara o objetivo está escrito Die we honor Morra com honra Mas Puta merda velho A gente está conseguindo matar todo mundo Vamos lá Toma Toma Pacada Cara O que vai rolar aqui velho Sinceramente É os inimigos não param de vir Me Tutatis Help me May the will of Tutatis invigorate you This is our land Let's protect it together Meu irmão É infinito Os inimigos Eu não posso continuar sem ajuda Olhe em mim Você está bem Fique agora Como assim mano Tá geral Pronto Pra morrer já Tá daqui Beleza Vou matar conto se eu puder Eu acho que essa missão Vai acabar tipo no Terceiro turno Tipo Os inimigos vão Parar de atacar Um negócio assim Beleza Beleza A gente está executando um por um aqui mano Tipo Toma Fá Fá Ficada Matar essa mulher aqui mano Fura ela ou derruba ela no chão Derruba ela no chão Excelente Continua com eles E isso vai em breve Eu não posso morrer, não estou aqui. A Tundra vai vir para nós. Nós estamos mortos, mortos, eu digo. Eu não posso morrer. Eles sempre me underestimam. Eles vão nos matar todos. A gente devia estar morrendo e a gente está ganhando. Deixa eu pensar aqui. Isso aqui não vai acabar não, esse sangramento, cara? Eu não posso usar em mim mesmo a habilidade. É foda. 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 Eu estou muito forte para lutar até morrer. Eu vou só passaram o turno. Vou só passar o turno só. A Kondora tem que entrar em trás! Vamos ensinar eles nunca a brincar com Gallia de novo! Tá que pariu! Pisei na merda aqui no... Pisei no negócio aqui! Beleza! Vamos vir pra cá né? Vamos só passar o turno só! Ah! Follow me! Make your families proud! Ah! 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 É mano! O jogo quer que a gente morra! Eu sinceramente não sei como a gente vai fazer isso! Vamos mover todo mundo pra cá! Já que o jogo quer que a gente morra! Vambora! 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 Vamo só ficar passando até a gente morrer! Vambora! Minha Pядes! Eu posso jogar o jogo direto! Vambora! Vambora! Aparentemente a gente tá tipo muito forte pra só morrer lutando, a gente tem que morrer passando o turno. Beleza, mano. Vou mandar pra tomar porrada. Boa. Um caiu no chão. Manda o velho pra cá. Manda a Deianeira lá atrás. Pra ser cercada e apanhar. Vamos só passar, mano. Como um doco você está. Nossa, o velho tá matando... O velho tá matando todo mundo, cara. O velho tá matando todo mundo, cara. Beleza, vamos passar. Vamos, Romans. Ele está em nossa terra. Está tudo bem. Eu vou viver. E eu sou o Deus. Isso não é o fim. Beleza, tá geral caindo no chão, mas ninguém morreu por enquanto. Ah! 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 E aí alguma coisa que você está wormando, velho? Ah! Uh! Ah! 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 Caraca, mano. Vamos só passar. Eles não dão dano na gente, cara. O Mezenga não apanha. Ah, agora sim. Estão arrancando a armadura dele. Caraca, seu líder. E nós vamos ganhar. Caralho, faltou um hit no Mezenga para ele cair no chão. Nossa, não caiu. Vamos passar de novo, mano. Vamos ver como você se luta quando você não desnumbe o Mezenga. Nossa, não morreu. Aí, caiu no chão. Falta derrubar a Deianeira e a... 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 Caralho, que missão zoada, mano. Olha isso, cara. Beleza. Eu vou te encontrar na próxima vez. Eu vou te ensinar a eles nunca a brincar com Galia de novo. Beleza. Eu vou dar uma andada aqui pra tomar porrada. Tomei porrada. Volta pra cá. Vamos só passar. Meu Deus, ninguém dá dano, cara. Os caras não dão dano nela. Caralho. Aê. Olha lá, olha. Que desculpa. Caralho, eu tô jogando com o Luco agora. Vamos embora. Tá lá na frente. Beleza. Vamos mandar geral na frente. Beleza. Move pra cá. Vou meter flechada lá, mano. Em geral. Será que eu acerto quem tá no chão? Acho que não, mano. Sinceramente. Vambora. Uai, não pegou em ninguém. Aí é foda, mano. Beleza. Não pegou em ninguém. Aí é foda. Vamos só passar. Nossa, tudo filho da puta, cara. Vamos lá. Deleza. Mano do céu, é muito inimigo Beleza, vamo lá E ter flechado aqui Todo mundo aqui A gente destrói o banner dos caras Beleza Vamo buffar geral Putz, não vai dar pra atacar com esse cara aqui Tá, beleza Overpower Caralho, não morreu, mano Pra cá Beleza, stunamos a mulher E hit kill Beleza Beleza Agora falta matar todos os outros Vou vim pra cá A mulher A mulher tá flanqueada Não, esse ataque não, porra Cara, ela não morreu Droga, vai morrer agora Já tem um espaço atrás do cara vazio Beleza, consegui sair daqui Meu Deus, já consegui sair daqui com ele Meu Deus, não morreu, cara É foda Vamo lá Vamo lá, resetar Vamo lá, resetar Agora morreu, desgraçado Tá, vamo voltar pra cá com o lucro Vamo curar ele Beleza Matando os sete gauleses A gente encerra aqui Vamo lá Tchau! 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 Vou curar esse maluco aqui, cara. Que pariu! Matar esse cara aqui. Boa! Atirar em todo mundo ali atrás. Tchau! Tá, beleza. Vamos executar esse inimigo aqui. Mato esse aqui com overpower. Tchau! 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 Estou pronto para se derrubar, assim que eu vejo eles. Vai acabar com a morte desse personagem aqui. Pronto, acabou. Caralho! Como é que parece, Hortensius? Mal, como esperado, mas não insalvageável. Eu não entendo por que estamos tentando salvar eles. Ambiorix jogou ele como um pandora. As far as eu estou preocupado, ele deveria morrer. Ele deveria morrer. Eu sei, mas em este caso, tudo que é necessário é para nós nos sentiremos idê-lo. Você é um homem escuro, mas você não tem sentido para a política. Deixem essas decisões para os seus melhores. Beleza. Caramba, mano. O cara realmente traiu a gente. O Lurko realmente traiu a gente. Filho de uma puta, cara. Olha isso, cara. A gente está tudo fodido aqui, cara. Caralho, cuspiu em mim Mata ele, cuspiu em mim, filho da puta Caralho, é muito item, cara Que a gente tem aqui A gente vai só destruir tudo depois Bom, mano Acho que é hora da gente ir, então Cara, eu me sinto humilhado, cara A gente caiu na emboscada do cara certinho, cara Tá todo mundo fudido, machucado, cara Vambora Vamos só bazar Consul, você está pronto para voltar ao campo? O que você acha de tudo isso? Não é meu trabalho fazer nada disso, consul Fala Hum, não é sobre percepção, é sobre princípios Eu sou um homem virtuoso e eu não sou um assassino Eu não vou matar um legato de Roma Vambora Caralho, que filho da puta, mano Por um segundo eu achei que o Lurko não era um traidor de merda, tá ligado? Mas agora O que será que será que vai ser da gente, cara? Rise and shine, Legate Você ainda está vivo O que aconteceu? Você confiou o homem errado e você tem que ter feito as consequências Hum Meus homens, o que aconteceu com eles? Fret não Hortensius é o melhor medicus da legião Ele salvou todas as suas vidas Ambiotrix, aquele bastardo Não se preocupe com ele Ambiorrix é um homem inteligente que colocou um elaborado Ele e Catawalkus jogaram grande e perdeu grande Você me ajudou Por que você fez isso? O que você esperava? É a sua opinião de mim realmente tão alta? Sim Eu já te disse antes A animosidade entre as nossas famílias Não significa nada Quando nós representamos Contrair você seria uma contrapalha de Roma Esse nível de maldade pode vir a você intuitivamente Mas é simplesmente dentro de mim Não é tão rápido Restar um pouco até que você se sente bem Eu sou a única razão por que você ainda está vivo A sua coragem é admirável Mas precisa ser temperada com razão Nós seríamos victórios Não se preocupe Mas apenas se você me ouvir Cuidado dele, Hortensius E deixe-me saber quando ele é suficiente Para levar os seus homens de novo Caralho Beleza, mano Que filho de uma puta Filho da puta, velho Esse cara É um filho da puta, mano Esse é o acampamento dele Esse não é o meu acampamento, né É o acampamento do desgraçado Beleza, mano Tá todo mundo fodido Todo mundo fodido Não tem o que fazer É crítico A situação desse cara Ah não Só a do Basher Beleza Caramba, mano O cara me fudeu E literalmente falou Vai embora É um filho da puta Bom, galera Eu vou encerrar por aqui Depois dessa humilhação É melhor parar Beleza Então, falou Falou É um filho da puta É um filho da puta E aí Eu vou encerrar por aqui E aí Eu vou encerrar por aqui